Então, minha galera do canal aqui é a Ejolim Três Próximos, onde eu morro. Eu fico com a loja militar, sempre ajudando, né? Pra quem, às vezes, me departasse, não sabe onde encontrar as coisas, as pessoas. Então, aí acho que é uma coisa. Ejolim Três Próximos, eu vou pegar o lugar. Vai ter que fazer o lugar. Vai ter que dar isso, ó. Vai ter que dar isso, ó. Minitar. Tem até sex shopping, logo ali tem uma prazinha Vai ter outras lojinhas militar, vai ter salão de cabelos, vai ter mercado Olha a cidade, aí vai ver o mercado A cidade é muito pequena também, e vocês vão encontrar tudo Tem o principal rio, onde corta a cidade, Rio Verde Fica ali nos fundos da escola Aí mais pra cá tem restaurante também, vai ter academia, sushi, bar, tudo Aqui o restaurante de sushi Do outro lado tem igreja, tem bar, tem academia Aí vai ter mais uma pizzaria Mais um mercado BH lá na frente